De volta com a câmera, pessoal! Graças a Deus! Bom dia, Toronto! Olha só que lindo, pessoal! A cidade toda coberta de neve. Começando o vídeo hoje com o iPhone porque, infelizmente, ontem deu problema na câmera e a gente vai ter que mudar o roteiro e passar numa loja de câmera antes de fazer tudo que a gente quer. Mas daqui a pouco a qualidade vai voltar, beleza? Grande abraço! A gente tá aqui na downtown com a câmera e eu consegui a minha lente pra gente continuar os vídeos e... vamos nessa, né? É um prejuízo necessário porque a gente tá no início da viagem ainda, mas... tudo bem. Espero que vocês gostem dos vídeos, então já sabe, né? Pelo prejuízo que eu tive, pelo menos, dá um like aí no vídeo pra ajudar. Olha só! Isso é um paraíso! Isso é um paraíso! Isso é um paraíso mesmo! No Brasil, nós não temos... Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo! Eu entendo muito! Galera, isso aqui é um sonho! É um sonho! Muito lindo! A cidade é muito linda! Olha essa estrutura aqui, ó! Daqui a pouco a gente vai ali na Dundas Square, no... Eton Century. E eu vou mostrar pra vocês como é que é... É basicamente a Times Square aqui de Toronto. Né, amor? Os edifícios são muito altos, tem vários letreiros. Muito bonito! Bom, galera! Então é um dos primeiros updates pra vocês. Toda vez que a gente entra num local, é totalmente quente em relação à rua. E... E a questão de como se locomover aqui é muito fácil. Se você já andou em São Paulo, Rio de Janeiro de metrô, aqui é muito mais fácil. Aqui só tem que saber Norte, Sul, Leste e Oeste pra poder usar o metrô e ir pros lugares. E, por exemplo, a maioria das coisas que são turísticas aqui ficam localizadas e centradas aqui no downtown. Então fica tudo mais fácil pra gente. Tchau! 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 Pra quem vier aqui em Toronto, o aquário é logo embaixo da Sandy Tower, então, vocês já vão nas duas atrações ao mesmo tempo, praticamente, já mata logo duas. Hoje a Sandy Tower meou porque já são quatro horas e, olha doida, são quatro horas e o sol se põe quatro e quarenta, só que o tempo que te espera tá uma hora e dez, então a gente vai deixar pro outro dia e vai ver aqui o aquário. Olha aqui, ó. Homem-aranha. Peter Park. Pessoal, aqui é uma dica, ó, a gente usa o Google Maps toda vez pra se locomover aqui. É muito fácil, porque ele vai indicando qual a direção que tem que ir, o que tem que pegar, quanto tempo, qual o tempo estimado que vai chegar, ou o metrô ou o trem, então é bem tranquilo. Só tá meio frio, né, agora, tipo, mais de meia hora, eu acho, lá fora, aí sentimos mais frio. Mas tá de boa agora. Descemos aqui na Sullivan, tá aqui, ó. Eu acho que a gente vai entrar aqui, né, no Chinatown Center pra dar uma olhada. 4h40 e já tá escurecendo, gente. Infelizmente, o inverno escurece mais tarde, mais cedo. Se o pessoal que for comprar lembrancinha, nunca comprem nas boutiques embaixo ou no final das atrações. Vem aqui em Chinatown que tem bastante coisa baratinha. Principalmente pra levar pra lembrança. aqui em Toronto, pessoal, o transporte público sempre está no horário certinho, estipulado. Aqui no metrô, por exemplo, ele tem o tempo que falta para chegar, que é um minuto. Tá até chegando já. A próxima station é St. George, St. George. pra encontrar com o Gabriel pra gente jantar. Primeira vez pedindo, pedindo Uber. Tá chegando galera, um minuto e ó. É muito foda, muito foda esse aplicativo. E ó, já tá aqui na rua. Estamos chegando em downtown. Olha como que é bonito, pessoal, a noite. Thank you. Happy New Year. Venimos aqui no Benihana, vou apresentar o Benihana pro Gabriel e pra Júlia. Espero que tenha vaga. A entrada é por aí. É bonitão aqui, né? Olha a Chinatown aí, galera. Tá bonito hoje. Hoje, hoje miou tudo que a gente planejou, mas tudo bem. Me meti super bem. Essa é conhecida como área financeira de Toronto. De quase todos os bancos. Se você ver aqui tem o TD, que é o banco que eu trabalho. O banco que eu tenho conta. Meu guia turístico perfeito. Bem ali tem o BMO, que é a Bank of Montreal. Certo? Ah... Isso é demais. Basicamente, são todas as companhias financeiras, todos os bancos, os offices deles são aqui. Então... Já que miou a janta, a gente tá passando aqui no Nathan Phillips Square. Aqui tem o letreiro de Toronto gigante. Todo mundo tira foto. Vamos conhecer também. Aqui também tem uma pista de patinação no gelo. Tem muita gente patinando. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Aqui é a maçã. Aqui é a maçã. Aqui é a maçã. Tudo que você pode comer. Tudo que você possa comer. Sim. Isso aqui é bom também. Aqui é de... Quatro. Seis. Isso aqui é muito bom. E três. Pessoal, olha aqui a infinidade de... Produtos que tem aqui. Produtos. Comida, né? De opções, ó. Eu vou chutar que passa das cem. E aí você escolhe a quantidade que quiser. Faz quantos pedidos quiser. Por um preço só. No final eu mostro o valor da conta pra vocês. Vai embora. Tá aqui, ó. O valor. Ah, eu mostrei o valor pra vocês lá. Só que deu... Com a taxa total deu... Trinta dólares, né? Trinta dólares. Mas aí vocês tem que lembrar que tem que pagar a taxa. Que é quinze dólares pra cima. A taxa não... É que eu não tô me vendo aí. Fiquei inseguro. Ah, pessoal. Esqueci de falar pra vocês só... Que... O total mesmo deu trinta dólares com as taxas. E... Não esqueçam de dar os tips. Que são as gorjetas. No mínimo quinze por cento do valor. Não... Mas o valor do que você adquiriu. Tchau. Tchau. Tchau.